Galera, tudo bem com vocês? E no Top 5 de hoje, 5 livros para você ler na quarentena. Isso mesmo, 5 livros para você ler na quarentena. Bora no Top 5, roda a vinheta! Top 5, versão gera livros! Antes de ir para o Top 5 de hoje, olha só a ganhadora da Foquinha, Lívia Cristina. Olha que belezinha! Oi galera, eu sou a sorteada do Gera Livros. E aí, eu vou abrir uma coisa com vocês. Vou mostrar para vocês. Olha aqui, nessa embalagemzinha aqui, muito bonitinha. E olha que coisa mais fofinha! Valeu, Gera Livros! Muito fofa, né? Ela ganhou a Foquinha. E você também pode ganhar um prêmio, hein? No final do vídeo, fica esperto, hein? No final do vídeo, vai ter premiação aqui no Gera Livros, hein? Fica esperto! E hoje eu fiz um Top 5 especial para você. Você que está entediado, né? Não sabe mais o que fazer, sai quarentena, não pode fazer nada, né? 5 livros para você ler na quarentena e para você sair do tédio. Se liga nessas dicas! Número 5! Esse livro não é caceta, planeta, mas seus problemas acabaram! O livro definitivo contra o tédio. Ah, isso aí é para você, hein? O livro definitivo contra o tédio. Você está com as crianças em casa, né? Corre para lá, corre para cá, briga daqui, briga dali. Já está ficando descabelado. Então, esse livro é para você brincar com seus filhos. Tem mais de 100 atividades, isso mesmo, mais de 100 atividades. Brincadeira, jogo tabuleiro, jogo de comidinha. Tem muitos jogos para você se divertir com seus filhos, hein? Número 4! Pai rico e pai pobre é o número 1 em finanças há 20 anos. A principal razão pelas pessoas ter problemas financeiros é que na escola não ensina nada disso. Então você aprende a trabalhar e ele gastar o seu dinheiro, passar cartão de crédito e tal, ficar no cheque especial e você só fica ali, né? E quando tiver uma emergência, o que você vai fazer? Se sua vida financeira está comprometida. Então esse livro vai te ajudar a você não somente pagar suas contas, mas investir o seu dinheiro. Número 3! A 5 linguagem do amor. Ai, ai, ai. Você é uma pessoa apaixonada e tal, você sabia dessa? A 5 linguagem do amor. Gary Chamberlain descobriu isso, como as pessoas se expressam e manifestam o seu amor. São 5 linguagens do amor. Palavra de informação, tempo de qualidade, presente, ato de serviço e toque físico. Aprenda você e seu amado ou sua amada a se comunicar com essa linguagem do amor, para você ser mais amado e compreendido, né? Muitas vezes ela fala para você, ah, vai lavar louça. Ah, não, quero lavar louça. Então ela gosta disso. Então ela gosta de ato de serviço. Ela gosta de... Ela se sente amada você realizando alguma coisa para ela. Ou você. Você gosta de receber presente. Então se ela descobrir sua linguagem do amor, né? Ela vai começar a te dar presente. Com a linguagem do amor, você vai saber amar o seu cônjugo de uma maneira eficiente, que ele vai se sentir feliz, infeliz. Você vai ganhar o céu. Número 2. Em busca de sentido de Victor Frank. Esse livro passa-se na Segunda Guerra Mundial, onde Victor Frank passou por vários campos de concentração. E lá ele passou por situações extremas. Lá ele via as pessoas morrendo todo dia, né? Então morreram gente daqui, dali, explodir, bombar aqui. Perdeu todo mundo da sua família. Então se você passa por muitas dificuldades, imagina o que o Victor Frank passou. As pessoas ali perdiam o sentido da vida. No mundo de hoje, muita gente tem perdido o sentido da vida. Então esse livro vai te ajudar a você voltar a ter sentido para a sua vida. Porque das situações mais extremas, podemos tirar o bem. Isso mesmo, podemos crescer e se tornar pessoas melhores. E o campeão do Top 5 de hoje é a Bíblia Sagrada. A Bíblia é o livro com mais sucesso de todo mundo, né? Mas as pessoas não seguem. Mas é isso que acontece. Então nessa quarentena, muitas pessoas têm perdido a fé, né? Muitas pessoas perderam o emprego, já não sabem mais o que fazer. As igrejas foram fechadas, mas a igreja tem que começar por nós, né? É o nosso coração. Porque lá é só um espaço físico. Então o nosso coração tem que ser igreja, né? Não adianta só uma vez por semana rezar lá, sair da igreja e virar uma pessoa qualquer. Então temos que ser cristão todos os dias. A Bíblia nos ensina toda a história do Criador. Desde a criação, como Jesus passou por aqui e o fim dos tempos. E Deus fala bastante conosco na Bíblia. Então leia, comece a ler a Bíblia. Se você acha a Bíblia difícil, chama algum amigo ou alguma amiga para partilhar com você. Tenho certeza que você vai crescer bastante espiritualmente e como pessoa. Pode ter certeza disso. Valeu galera, esse foi o Top 5 de hoje. 5 livros para você ler na quarentena. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe e divulgue em suas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no nosso canal. Porque o nosso canal está ficando top, hein? Muitos vídeos bons para você, hein? Se tiver alguma sugestão para vídeos, pode deixar aqui também. Você notou alguma coisa estranha no vídeo de hoje? Foi um joguinho que eu fiz com vocês, conforme a dica número 5. Foi um jogo dos 7 erros. Então se você notou os 7 erros desse vídeo, comenta aqui embaixo. O primeiro que acertar todos irá ganhar uma máscara e um marca páginas do GeraLibs Resenha. Se você não for primeiro comentar, não fique triste. Comenta aqui também que irei sortear um marca páginas e uma máscara também. Fique esperto, comenta aí e boa sorte. Só faz versão GeraLibs! 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 GeraLibs!